E aí pessoal, Davi Colecionais HQ trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal Bom, hoje trazendo um review, né, desse Lego aqui, né Que é o Lego do Brinador de Guerra Infinita, já é um pouquinho antigo, já tinha esse Lego há bastante tempo Eu fiz o review da Hulkbuster e tava devendo esse review pra vocês, né Logo, logo eu vou conseguir o resto da coleção Lá no ano que vem, lá pra fevereiro, de repente vocês vão saber como é que eu vou conseguir, né O review passado foi desse set aqui, do set da Capitã Mar, confiram aí, assim que eu postar o vídeo, confiram aí Então vamos lá Esse set aqui vem a Vilva Negra do Guerra Infinita, muito maneiro ela Vem com uma carinha zangada e uma feliz Não, uma carinha zangada Feliz eu deixei zangada, né, porque foi Guerra Infinita, então Tem mesmo que deixar a cara zangada, né Eu falei, ah, não vou deixar feliz, mas depois eu deixei ela com essa cara assim Ela vem com os dois bastões, tá bom, galera Capitão América que vem também com seus escudos, que não são escudos, são garras, mas eu deixei assim pra parecer mais que escudo, né Fica bem melhor assim E tem duas caras, uma séria E uma sorrindo Eu deixei ele sério, né, porque eu também gosto dessa cara E por último, os dois Outriders Aqui eu vou mostrar um só, né, porque o outro é igual Que o Outriders, né, aquele bicho de seis patas, né, que lutou com eles em Wakanda E no ultimato, lá no final, na batalha final Aqui o Outriders, muito maneiro Perdão, galera Muito maneiro Pode até tentar fazer um custom do Alien, né, com esse daqui O custom do Rony, né, pra quem não sabe, o Rony é um gavio arqueiro No ultimato, tá Aqui o Outrider e aqui a joia do espaço Eu só tenho esses dois set, então logo quando eu consigo os outros eu vou ter todas as joias Lembrando que isso aqui é uma nave que o computador que os Outriders usam, né, a gente tava roubando essa joia aqui Ela fecha, abre e fecha assim Ela abre e fecha assim, né, acabou de cair uma pecinha aqui Pera aí, deixa eu encaixar Achei E lembrando que esse set vem em Capitão América Viva Negra e dois Ultriders Parece um só aqui, mas tem essa nave Isso daqui também dispara, tá bom, galera? Só não vou disparar agora pra não perder Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Curta, inscreva-se no meu canal Até mais, galera Fui Fui Tchau 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 Tchau